Olá, pessoal! E a dica de hoje é como fazer um chapéu de praia virar um chapéu de festa Julina. Aqui eu peguei uma faixinha de um pedacinho de tecido, laço, gente, que toda mãe guarda, né? Laço de papel de presente. Encaixei apenas uma em cima do outro, fiz tudo com linha e agulha. Coloquei a palhinha na parte de trás e olhem só que lindo que ficou esse chapéu, gente! Só aproveitando o que eu já tinha em casa e o meu chapéu de praia, tá? Espero que tenham gostado dessa dica de hoje. Para mais dicas assim, sigam a Higiene Aparecida em todas as redes sociais.